E aí jovens, aqui quem fala é o Tio-san e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online e dessa vez eu vou trazer aqui mais um amigo, mais um dos brothers aqui do Tio-san, dessa vez estou aqui com o Jasper Eriksen, ele vai falar com a gente em português, em inglês, eu vou falar em português, mas não tem problema, ele vai jogar com a gente aqui e a gente vai fazer umas coisas loucas. E aí Jasper, você fez um top cut em um regional com esse deck 2.0, ok? O que é o nome do regional? Foi os regionais de Birmingham na Inglaterra. Você concluiu com tudo que eu disse, certo? Eu acho que... Como eu sei? Então você vai causar 20 de dano a mais, hein? Já é Broke, com uma Lurantes 20, com duas 40. E nós temos também a Ulfomantes que pode virar o Lurantes GX. Com 210 de vida, ele é um GX do tipo Grama. Com uma energia de grama, ele dá o estoque de flores para 40 de dano. Liga duas cartas de energia básica da pilha de descarte em um dos seus pokémons como desejar. Com duas energias de grama e uma incolor, ele dá o lâmina solar para 120 de dano. Cura 30 de dano deste pokémon. E com uma energia de grama, foice de Clorofila GX. Vai causar 50 de dano vezes a quantidade de energia ligada a este pokémon. Jasper, esse ataque de GX tem alguma utilidade? Ou normalmente você usa o Tapu Bulu GX? Depende. Em meus streammatches, eu uso ambos, na verdade. Eu acho que o melhor ataque é o Clorosive GX de Lurantes em muitas situações. Mas depende do que você começa com e do que você parece. Porque se a Solar Blade liga 1-hit knockouts, por que você não precisa de Clorosive? Bom, ele disse que basicamente ele usa os dois ataques, tá? Nem sempre é só um. Eu perguntei pra ele se esse daqui era o melhor, porque eu não sou muito fã do GX da Lurantes. Mas ele disse que na maioria das vezes ele é o melhor ataque sim. Mas depende muito da situação que você tiver na partida. Obviamente, se você precisar usar o ataque do Tapu Bulu, não tem problema. O Hermotuco GX, que causa 150 de dano e cura todo o dano deste Pokémon. Vai ter situações e situações aí. Temos aqui o Tapu Bulu, que é a grande novidade. Essa carta, no momento, é Promo. Ela vai sair pra nós na coleção só em Lua 3, imagino eu. E ainda não veio. Ela deve vir em Burning Shadows. Mas, no momento, ela existe apenas na sua versão Promo, porque ela vem na lata. Temos Tapu Bulu GX e Tapu Coco GX nas latas como Promo. Um Pokémon básico do tipo Grama com 180, como todos os outros Tapos, ele não tem fraqueza. Com uma energia, ele dá o ataque de chifre pra 30 de dano. Duas energias e uma incolor, ele dá o julgamento da natureza pra 120 de dano mais. Você pode descartar todas as energias deste Pokémon. Se fizer isso, este ataque causa mais 60 de dano. Lembrando que todos os ataques de todos os Pokémons de Grama podem ser buffados por esse 20 de dano aqui da habilidade de Ensolarado da Lurantes. O Jasper usava Sudowood na lista original. Porém, ele resolveu trocar por Oricório, que nesse torneio quem venceu o... Quem ganhou o Michael Promo? O que, Jasper? Não, o Madison Regionals estava nos EUA. Eu jogava na Inglaterra. E o vencedor desse torneio era o Alex Dow, que jogou o Garrido. Sim, ele jogou o Garrido com o Machoke, certo? Eu preciso jogar essa lista para o recorde. Tá, tudo bem. Ele trocou o Sudowood pelo Oricório. Não no torneio. No torneio ele jogou o Sudowood, tá? Vocês podem... é a única mudança da lista. Porém, ele trocou por Oricório. Ele disse que é uma alteração mais plausível para o formato atual, tá? Para você pegar os decks de Vesp Queen, como é o caso do deck que o Michael Promoat usou para vencer o regional lá nos EUA, né? E eles jogaram um regional lá na Europa, lá na Inglaterra, por conta do primeiro ataque. Uma energia incolor para cada Pokémon na pilha de descarte do seu oponente. Coloque um contador de dano nos Pokémons do seu oponente, como desejar. Então, se tem 20 Pokémons ali, você vai colocar 200 de dano da forma que você quiser. Você vai pingando e tudo mais. É totalmente anti-Vesp Queen. Não deixa a Vesp Queen jogar bem. Para finalizar, nós temos dois Tapulele. Tapulele. Basicamente, seu ataque impulso de energia pode ser que seja útil em algum momento da partida. Mas está aqui por conta da habilidade. Toque assombroso. Vai buscar uma carta apoiador do deck e colocar na nossa mão. Fora isso, os stats do deck dele são uma Corda de Fuga para trocar os dois Pokémons. O oponente troca primeiro. Vamos com três Explorador VS para reaproveitar os apoiadores da nossa pilha de descarte. Uma Maca de Resgate, que vamos ter a opção de colocar um Pokémon da pilha de descarte na mão. Ou embaralhar três Pokémons da pilha de descarte no nosso baralho. Vamos com quatro Ultra Balls. Descarta duas cartas da mão. Pega um Pokémon no deck e coloca na mão. Um Ventilador de Campo, que vai devolver uma combinação de até duas cartas de ferramenta e de estádio em campo para o apelo de descarte. Vai descartar. Vamos com apenas duas Florestas de Plantas Gigantes. Vai deixar os nossos Pokémons de Gramia evoluir no mesmo turno que eles forem baixados. Uma Bridget. Eu acho que é um dos melhores supporters que tem para o turno um desse deck. A Bridget talvez seja alvo de uma busca um pouco instantânea com o Tapulele e tudo mais. Vamos com uma Dama do Centro Pokémon. Pode ser uma cura necessária para manter um Pokémon nosso por um turno a mais vivo. E também não vamos esquecer da cura da condição especial. Pode ajudar bastante contra Lapras e outras demais gameplays. Vamos com três Lisandres. Vamos chamar um Pokémon do banco do nosso oponente para ativo. Temos aqui uma linha de meio agressiva de drawport supporters, na minha opinião. Nós vamos com quatro Enes e quatro Professor Sicamora. Eu acho que deve ser um pouco difícil zicar com esse deck. Espero. Eu que seja mesmo. Que a gente faça uma baita de uma gameplay aqui hoje. Junto com o Jasper. Temos uma Olympia. Vai trocar o seu Pokémon ativo e também cura 30 de dano. Mais uma forma de recuo. Principalmente se você estiver dentro do item lock. Ou o Professor Nogueira. Que vai comprar duas cartas e aumentar 20 de dano. Jasper, você tem um ataque específico em um jogo. Joguera, Joguera, Joguera. Joguera, Joguera. Você realmente precisa dessa damage de 20 de dano. Na verdade... É uma das primeiras cartas que você quer queira se você quiser jogar algo mais. Não foi muito útil. Além de fazer um Soler Blade com duas promos. Plus... Plus Kukui. Into 180 de ataque. Geralmente isso não realmente... Stand out. Então... Eu provavelmente vou cortar Kukui. Para uma lista futura. Mas... Eu não sei. A gente continua aqui com três faixas de escolha. E o pessoal vai... Pokémon X e Pokémon GX do oponente vai tomar 30 mais de dano. É o nosso item agressivo. Querendo ou não, um deck de grama meio agressivo. Lembra um pouco a época do Virgin, na minha opinião. Obelizion Genesect. Eu não vi um deck de grama tão agressivo assim. Querendo pôr tanto dano na mesa. Vamos jogar, Jasper. Vamos jogar três jogadores agora. E precisamos ganhar todas as três. Ok? Sem pressão. Você pode ver as cartas. Você pode ver o jogo. Sem problemas. Vamos jogar contra o Shane. Eu posso ver tudo. Ok. É provavelmente o Garbodor. Ok? É um jogo fácil. Ou... Você vai ter algum problema. Pode ser difícil. Depende da situação. Eu vou começar com o Fomentis porque não temos outras opções. Sim. Quem vai primeiro? Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai começar. Ele vai começar. em português. E vai. Ele vai passar queirando das energias. E com a 13 energias. E você vira queirando 7. Mas você não recebe a energia. O que? Ele vai passar 2 energias. Ele disse que a gente tinha que jogar o Cicamore. Porque tinha duas energias, a gente precisa muito de energias na pilha de descarte. E como a gente joga com 13... Wow, Jasper, você é muito ótimo. Fantástico. Bom, ele tava explicando que como não veio, ele queria uma combinação. O que ele queria mesmo era uma combinação de lurentes e floresta. Mas a gente usa uma quantidade bem pouca. Mas mesmo assim, tinha a chance de vir. E seria um bom primeiro ataque ali pra gente com uma energia de grama. Como não veio, vamos bater de síntese mesmo e colocar no banco. Porque a chance do primeiro fomento ser nocauteado era muito grande naquela situação. Ok, Jasper, eu acho que é uma melhor hand agora. Wow, double ocean ball. Parece legal. Well, it would have been a sick hand if you had forest and then a second energy instead of the versus seeker. I don't know why we don't play with sylvia on the sleeves. I put the sylvia on the sleeves. Oh, wow. The pink magic is gone. Yeah. So, let's see if he plays garbador. No, he plays... Ha, walkover. Yeah, it's electric, water, colorless, and psychic deck. Wait a second. If he's playing... Oh, he's playing Ninetales. So, this is actually still a matchup in our favor. So, not too bad. But you will start off actually ultra-balling your two energies away. Ok. What do you want? Here you go. You will probably either... It depends on if you want to... Well, you can only find a Fomantus here because you prized your Shaman. So, you will go for your Fomantus, of course. And then you'll ultra-ball versus Seeker and Bridgetta, of course. Ok. You would then search out a third Fomantus. Ok. And then you would use Tapu Lele for a second one. I like this game. This game... This game of High Fives. Jasper, when we play a Sycamore without any cards in the hand to draw 7 cards, we do a High Five, ok? I'll make the... I'll make the High Five sound. I got it. High Five. Woo! There we go. Oh, you missed it. Oh. I missed that energy. Well, I'll thank you, Judge. You'll end up passing this turn, actually. Ok. I don't think so, yeah. Without Stadium, without everything? Well, you can just play a Stadium because it's a card you would never need again, actually. Ok. And Envolve 1 for Mentes on the bench? Actually, not. You would just wait with that because... You will pass the turn because if he knocks out your Fomantus, you probably don't want to do that anyways, because you played 2 Pro-Morantus, but you want to get like 2 Fomantus GX into play. Ok. Bom, vou jogar aí a Penan. Vou guardar, ele disse pra guardar, ele disse que o estádio é muito inútil, o estádio é bom no primeiro turno do deck, depois eu provavelmente nunca mais vou precisar. No primeiro turno eu coloquei 3 Fomantus em jogo, então todos eles já estão evoluindo. Como eu tenho apenas 2 Lurantes, e o problema é esse, tomar esse N. A gente tomou o N, mas como a gente tem 2 no deck, a gente guarda o recurso e tudo mais, poderia ser que ele chamaria o Lurantes e fosse nocauteado, mas a gente pegou ele de novo na mão, não tem problema, a gente tá numa situação agradável, eu acho. E nós temos um Rush Tapulele. Ou não. Vamos ver o que... Ok, ele vai para o Beacon. Então, você pode ver que ele pagou dividendos, porque agora você pode só evoluir em Promo Lurances. O que é o Pec agora? Você vai evoluir em Promo Lurances, claro. Ok. O que quantos Energies do você tem no card? 2. O que é o Ultra Ball? O Oricorio e uma Energia. Ok. E você busca o Lorenz GX. Ou GX. Não o normal. E aí você vai evoluir em Promo Lurances, claro que você vai atrapalhar para ele e você vai jogar um N. Bom, com isso a gente atrapalha o Beacon dele, né? Ele tinha pegado dois Pokémons básicos na mão, ele ganha uma nova mão e a gente tá um pouco mais agressivinho. E a gente ainda pega o Tapo Bulo. We're going for Tapo Bulo? Jasper? Uh, no. No. No, in this matchup Tapo Bulo is actually, hmm, kind of mediocre, but it depends. Can I see your discard, please? Yep. Because it might be really good. Well, you have three Energies out there, because it might be really good if you'll be able to get a Choice Band next turn. And you can one hit KO Ninetales. So, actually, I would put down Tapo Bulo, yeah. Let's put down Tapo Bulo, let's go for it, because in the matchup I played against Ninetales, I never even drew it, so I didn't have the chance to test it out, but let's go for Flower Supply, and then attach two Energies to Tapo Bulo GX. Okay. Vamos com o primeiro ataque do Lurances X, vamos colocar duas Energies no Tapo Bulo. Porque ele disse que com uma combinação com a faixa de escolha e tudo mais, a gente vai conseguir dar o One Hit KO no Ninetales. Então é isso que ele vai tentar, parece que durante o torneio ele não conseguiu fazer isso muito bem, mas aqui, aparentemente, ele tá num bom caminho pra conseguir fazer isso. Ele consegue com o GX ali, mais a faixa de escolha, com as Lurances, ele consegue uma combinação. Pode ser também o primeiro, né, julgamento da natureza, ele consegue dar o dano correto pra levar. E aí, nós agora temos o Insignal na mesa. Sim. O que é a carta de cor nele? Isso é provavelmente Ninetales, eu acho. É o Tapococo Promo. Oh, bem, isso não é queimando de tudo. Então, o que você vai fazer agora, é que você vai fazer agora, você vai fazer o Ative. Ok. E aí, você vai fazer o Lysandre do Lola Belpix. Ok, e aí, você vai fazer o mesmo, certo? E aí, você vai fazer o Flour Supply. E aí? Sim, você vai ter o seu formato aí, então, coloque a energia em topo do Lola. Ok, tudo bem Bom pessoal, é muito trabalhoso pra mim Legendar vídeos como esse, então se vocês Estiverem conseguindo entender Tudo isso com jogadores gringos Isso vai ser sensacional, porque a gente pode trazer cada vez mais Tipo, alguns gostam de mim Tipo o Jasper, outros não, mas Na verdade eu nem sei quem não gosta Na maioria gosta, eu acho, na verdade Sempre cumprimento nos torneios internacionais Pelo menos a fina eles fazem, eles são educados Então, se todo mundo estiver de boa com isso Acho que vai ser uma coisa bem legal Alright, isso turno Would be really good if you can get a cinder lady And an energy But you can't Nope Forget that We need to evolve this guy No, don't evolve Don't evolve? You'll draw a GX Ok So, attach to the active And then you'll sycamore If you don't draw a GX If you don't draw a GX, you knocked out the top of Coco anyways So, he needs to play a secondary one Yeah, but... You see, you drew the GX You'll attach a flowstone to the active And then you'll knock out with Solar Blade Solar Blade, it's... Ok, the first, the second attack Ok, he... And you'll win anyways Yeah, he conceded What we're rushing a lot We're playing so much better It's not a... It's not a problem So, you'll get the chance to play a GX Well, guys, the guy conceded Because he really was really back The game was really back We were getting into the game We were going to get the GX When he was thinking He was going to buy at least At least the consolation There was no match We made a Lulence promo Well, the deck was strong The first game was strong That was the first one We didn't know Thiago Ricardo Probably a Mexican guy Or Portuguese Or Brazilian Ou Argentino Ou Argentino Argentino? Tiago? Eu não sei Provavelmente não Eu não sei os nomes Ele disse o mesmo signo Ele sabe Provavelmente ele sabe o canal Você é sorte que você não tem um Pokémon Nessa mão Eu não tenho a Gann 2 Wooligans E agora eu tenho 2 Fomentas Eu acho que é ótimo É a perfeita mão para você Ou você gosta de Muscoband Floatstone Scarta 2 Waders Sycamore Floatstone para... Quem vai primeiro Eu não vi Nós Nós vamos primeiro Você vai atachar a Floatstone para o Active E aí E aí a Gioisbanda para o Bench E aí você vai só Sycamore É, é o que eu acho E aí Nós não temos o Stadion Mas temos o Chamin Não, não me lembro Não me lembro E aí É o que você quer? E aí Não é? E aí E aí Pass Placing down Tapu, Lele, e Shaman Because that's the only thing that Metagross GX can one hit knockout So you want to play Only Laurentiis in this matchup He played the Omais And then he can hit 2-10 with Kukui So you have to disrupt his hand a lot But I guess this turn If you Well, you can Shaman for it If you hit Ultra Ball The Stretcher And perhaps your top deck You'll be able to knock out a Beldam And knocking out one Beldam is actually pretty huge We can do that You want that? Yeah, you Ultra Ball Active on the bench GX on the with choice band No, GX the active GX the active Lorentis on the one without choice band And then you'll Ultra Ball, Stretcher and Lysander There's this? Yes But why you don't discard Shaming and use this to pick the Shaming? Because why To draw more cards? Well Doesn't matter Because both ways around You will end up with the same number of cards in your hand Okay You want to discard Lysander and this? Stretcher Yeah Marca de Resgate Marca de Resgate Great Yeah And you'll find a Foam Mantis Okay And you'll just place it down And here you'll go for risky play Because you play 13 energy So you'll Lysander and build them Okay, I got it And you'll shame it for 5 And say I hit energy No, but we'll get energy It's not a problem Vai, vai vir pela primeira carta de energia Vai And we don't get it That fucking energy We can evolve everyone or? Jasper, are you crying? Jasper, are you listening to me? No, Jasper are out Jasper Jasper caiu do Skype Vou tentar chamá-lo de novo Ou ele vai me chamar, provavelmente Pronto, ele já está me chamando Hey Jasper Vem, let's go But we're back Okay I will evolve one of the Foam Mantis for Lurantius GX And that's it You can see my hand again? Uh, I can't I can't It's Lotus Let's see if we can be lucky I just evolved one for Mantis for Lurantius GX Yeah You should really only want like Well, you want two GXs into play But actually with Uh With Two With one promo Four energies to a Lurantius GX You want a KO Matagross For now we just pass And wait for next turn Play the stadium Play the stadium And put the other in Lurantius Oh, don't play the second promo Don't Okay And you'll just pass You don't need the second promo In this matchup You only need one Got it Because one promo ensures you two at KO And Two promos is just too much Bom, ele fala que Um promo E uma faixa de escolha Já é extremamente suficiente Pra você nocautear E conseguir Contra essa partida de Metagross Então você não precisa mais do que isso Então é desnecessário Fazer o segundo promo Guardar pra um possível Terceiro Lurantius GX aí Em algum momento A gente fez Acho que a play ia certa Era uma play ousada Só não veio a energia mesmo Foi meio que uma sorte Thiagão aí já tá com uma lista boa Eu acho de Metagross Imagina Ele já tá com uma lista atualizada De Delmice Com o Alonair Eu gosto muito da lista do Metagross Com o Solgalil GX Mas Aquela que a gente fez aqui no canal Eu acho ela muito simpática Mas Metagross já deu uma baita De uma valorizada A gente já se tornou uma carta boa Da coleção Tava baratinho Já encareceu Talvez mereça até um PokéPrice Aí desses GX mais novos Vamos voltar com o PokéPrice Né galera Aqui no canal Tá demorando Vamos fazer isso Ah Isso é Tapu Lulu Tapu Lele Lulu 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 É o nosso Mellow O suportador Oh Caramba O suportador Mellow Para nós É o Lulu Uau O suportador O suportador O suportador O suportador Ok 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 First card It was energy So nice So just play the energy And You'll just use Flower Supply You'll just play with using Ultra Ball next turn We don't need it right now We don't need it right now Floor Supply For The active Laurentiis Or the bench Laurentiis 2 for the Benched one I don't get it Say again Please 2 energy To the bench Laurentiis GX Ok 2 on the bench Yep I guess These few turns You want to get a lot of energy To play And then you can start Point Mais uma faixa de escolha Temos o segundo Metagross Em campo Isso pode ser um pouco Mais difícil Porque essa criatura Tem simples 250 de vida Humildemente Ele faz um Lele A habilidade do Lele Vai buscar Algum supporter Talvez um N Que saiba Ele busca o N mesmo Temos um segundo Delmais Interessante Temos dois Delmais Uau Ele está rushing Vamos fazer o segundo Laurentiis Come on Oh You don't need your promos Don't play your promos Ok Um How many energies Do you have in this card? Zero Oh So you need to Sycamore's energy You have in hand Yeah You want to put that Floatstone on someone? Chamey Laurentiis Laurentiis You'll put Floatstone on Laurentiis We'll find out what he does He's going to use Algorithm Attacks I think Yeah He's going to use the Ability first And then Algorithm Yeah He played the GX No he's going to use Abilities first The Giga Martelo No the ability That's not Giga Martelo The Giga Martelo Is the attack Oh he's going to use the attack Wow That's That's early Um Well You can start with the field Field blower Yeah Just field blower That way I'm guessing You will actually You would Attachly This one's a tough one He'll retreat next turn So I'll actually Choice Band For Mantis And Sycamore Okay Evolve Yes Then I would Attach Energy To The new Lorentis The new And then I'll Use Flower Supply Just give up Two prices I wouldn't care Flower Supply To the one With two energy For For the one With one energy For Two energies Two energies Okay Because That means If you attach To the next turn You can one hit Metagross GX And you're giving up Two prices But next turn You can attach Energy To N Which means The chances Of getting Another Metagross That is Less Than It Would Optimally Be Yeah He's gonna Retreat Into Top He's Basically Gonna Give You That Knockout He's He's not gonna Ever Be He's not gonna Ever Be Be Able Quite To Knockout On Laurentiis Without Laurentiis GX Without Being super Lucky We can attack Just with Lamina Solar This turn Right Yes It would Knock Knock Him Out While You attach Energy To Yeah While You attach Your energies In front And To The Laurentiis With One Energy So You Spread Out Your Energy No You don't Play M Okay I I don't Understand Why Plays Versus Seeker But Just Go For It You Promote Laurentiis With Floatstone To Have More Options Of Course Even Though We Know What's Going To Happen You Gonna Attach Energy To Laurentiis To Your Right This Laurentiis Yes And Play An Play An Okay Ever Want You Don't Want To Hit The Choice Band And Kukui If You Play Kukui How Would I Know That Would Be Devastating Next Turn So What Do You Retreat And Use Solar Blade Okay I'm Not A lot Lemon Solar It's Pretty Great Right It's Awesome Attack Especially If A Combination Which Is Really Nice That Doesn't Do Damage So Yeah So Let's See It's A choice And Kukui We Pretty Much Lost This Game If He Doesn't We Pretty Much Have Win This Game I Would Think O Jasper Tá Falando Que Provavelmente Se Ele Usar Um Professor Nogueira Esse Turn Aqui Do O Nós Não Temos Mais O Professor Nogueira Mas Se Ele Usasse Uma Combinação De Professor Nogueira Com Legal Se Passe 3 Delamized We F*** Não Mas Eu Não Se Passe Passe 3 Delamized Em A To Band Isso É louco Mas Ele Não Ok Boa 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 Se Ele Tivesse Um Terceiro Corinthians Aqui Ó Ele I Causar Infinitos Danos Na Gente I Ser Muito Ruim Mas Não Foi O Caso No Foi But Alright You Attach Energy But Remember Attach Energy To Accent Of Course The Surprise Is Going To Be Taking On Delamized So You Actually Want To Use Ultra Balls And Fin Out So You Going Use Your Ultra Ball Disc Escape Robe And Lysander Discard Escape Robe And Sigmar Sorry Yes You Will Find Tabo Bulu You Want Tabo Bulu Yes I Want Tabo Bulu I Can Play Ultra Ball Again And Discard Play Ultra Ball Again Discard Lely And Bulu Yeah And Then You Going To Search And Now Can See Discard So You Basically Put Your Energy Into Play Um For This Turn I Don't Know If I Would Play This I Don't Want To Sikkim I Don't Even Want To Play Supporter You Don't Need It You Already Attached Energy So That Means If You Get Energy Of Prizes You Would Win The Game So You Use Chloro Scythe Take To Knockout And If Energy Of Prizes And It Does Not In You You Win So If He Doesn't Hit You Win The Game No Aspirador De Aparentemente, mais duas cartas na mão, vamos ver se é um versus Seeker Sim, é um versus Seeker, ele vai dar um N então E nós não ficamos com a partida ganha Mas como o Jasper disse, nesse momento a gente precisa de Um Explorador VS e uma Energia, cara Agora fica um pouco mais complicado Não! Fica com o Lysander, então Ele provavelmente vai destruir Para o Laurentiis I would guess so Ou ele vai for Knocked On Shaman I don't know Getting Knocked On Shaman just seems super stupid So, I don't know what he's doing I don't know too Probably Dan would be the best shot But he don't have Dan He don't have Dan Game That's the motive We got him It's probably because he fought He had an N Discord So just played versus Seeker When you found out He doesn't have Dan So you just attach Versus Seeker No, don't play the Top Bulls I don't know You play versus Seeker No, the Top Bull, he wants to see To appear as other picture And Lysander And Lysander Don't play And then you dab while you take Nagas You dab while you do solo places Jasper, in Brazil we say a lot Vai Corinthians That's the best team in Brazil Corinthians You know Corinthians? The soccer team Yeah, I know it Yeah, we just say Go Corinthians Go for it Corinthians Vai Corinthians And the symbol of Corinthians It's the anchor Like Delmais That's why I call Delmais Corinthians It's like anchor I think It was Yeah Corinthians Well, we lost the game John 3, you start This will be our last game play Okay, Jasper Yeah We won All It's not a great hand Well, I think this move is a bit of a terrible Let's do it, Jasper Do your miracle Jasper, do your miracle Oh, shit Our hand is bad Oh, and we have a final boss And he just passed But he passed Just passed Okay Bridget boys Bridget boys What do you want? Bridget for day Attack energy Active and then Bridget All right You can do it either way Bridget for for Mantis For Mantis And Bulu And Bulu Okay But you need Bulu A lot And then you'll Tire active You'll use You'll use Syphysis And you'll Tire to blue Okay Got it So In this match If you need Opponent Death of Several turns To actually have a shot Oh, that was why it passed Shut up It's going down But he has a version Of the promo He always goes on the deck He starts with one of the best starters That he has here That is the Tapu Coco He starts to hit In area It's a bit complicated He also came with Tapu Bulu And probably This deck Use Vika Volt GX Or just The Tapu Bulu And the Vika Volt It's Vika Volt But your Bulu Just misplayed Super hard Okay Should've gone for Just straight Tapu Bulu Pressure But He didn't And now Evolve 1 Evolve 1 Yes And then Nogera Okay We don't draw nothing You suffice this again To Tapu Bulu You have to Do it Okay Bom Ele tem Ultra Ball Sr. John Free Tá com uma versão Um pouco mais Diferenciada ali Levemente Ele traz o Tapu Lele A gente tá um pouco Pressionado aqui No começo dessa partida Por conta de Demorou né A gente vai poder usar Um supporter de Draw No terceiro turno Ele consegue nos Locatear Aqui? Não, não consegue Ele não consegue Nos Locatear com Ataque Bola De Eletricidade Ele ainda Ele ainda Também está Farmando Seu Tapu Bulu O Tapu Bulu Consegue Oh, that's That's game That's game That's the game I think that's Pretty much it From this turn On Be able to Stream KOs On Without you Being able To return But We'll see How that We'll see Just play it Out For fun Sake You'll Attach A Voice Band To One For mantis Each And you'll Attach Energy To bench Of course Oh, the active? Bench And N? Use it And Yeah Oh, thanks Scott Good God Okay, God Okay, uh, you'll use Rescue Stretcher for Tapu Bulu And you'll use Flour Supply These two Eners going to Bulu again Bulu Bulu Yeah Because next turn if you hit a Lorenz's GX you'll do 90 Bulu Bulu one more Okay And if you attach a Choice pin now it seems really bad for us Yes Yes, Energy It doesn't look like he has it Yeah We'll see Well, apparently he doesn't have a Faixa de Escolha, isso quer dizer que a Lorenz ficará viva Tá, pessoal? Ficando viva a Lorenz Yeah We're alive Oh Okay That's all right, I guess Hmm You're going to attach Energy to the bench to Flour Mantis Flour Mantis You use an N Okay, you don't want to play the Stadion? No, 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 because he's able to play a Grappelin and then evolve into Charter But Okay You want to play down the Extra Flour Mantis And then you use Flour Supply for 90 Well, a gente repete a jogada, mas a gente não tinha Energias na Pila de Descarte Ele usou o GX, que colocou um bom dano na mesa E conseguiu, agora ele tira os nossos dois Choice Pants O que ajudava ali na hora de causar um knockout nesse Bulu Ele ainda não tá recuperando as Energias Ele não tá recuperando as Energias muito bem Ele recuou Agora sim, ele vai de Brock, consegue recuar as Energias Era o que eu tava falando, muito próximo à estratégia do deck que eu usei na Professor's Cup Com Dragonite, Dragonite Vika Volt O Brock tem que cair muito na hora certa Porque senão a habilidade do Vika Volt fica totalmente inútil, pessoal A habilidade do Vika Volt, ele todo turno pega uma Energia de Gramma, uma Energia Elétrica do deck E coloca em quem ele quiser Quem você quer active? Bulu? Lorentis? Eu acho que é Lorentis, não? Não, não Você quer ir com Bulu? Você tem que ir com Bulu Você tem que ir com Bulu E aí você vai atingir a Energia, e você vai atingir a Energia, e você vai atingir a Bulu com 2 Energia Ok E o K.O. E na próxima turno você vai atingir a 2ª para a Floatstone Então, Knockout Judgment of Nature, certo? Nature's Judgment, sim O que é o K.O. Tivésseo O K.O. O K.O. Bom, se a gente descartar todas as energias ligadas a ele, a gente consegue causar mais 60 de dano, por isso o Knockout de primeira A gente consegue o Lely, o Explorador VS A gente ainda precisa da Floatstone, como o Jasper disse A carta que a gente tá em busca aqui nesse momento é a Floatstone Se você for a Floatstone, você realmente pode jogar a Cinder Lady na sua Lourdes Oh, ele já já ganhou Não, ele não precisa de nada, ele só ganhou Oh, p*** Oh, p*** Bom, é só É só, nós podemos ganhar todos os jogos O p*** acontece Você pode ver que é o melhor Vamos ver a lista do Sr. John Fru Pra você que se interessou aí, gostou Ele vai com 3 VKV de habilidades 3 VKV de habilidades, eu acho que é um monte, mas ok Não, não é um monte É, na verdade, o que essa técnica está em torno Você quer jogar Free Tababula, mas a Dramba GX é a carta estranha do deck Dramba GX, essa é a carta estranha, ok? É, absolutamente, não tem sentido de jogar Eu acho que ele vai... A gente também tem quase todas as cartas dessa gameplay, viu pessoal? Se vocês acharam que esse é um deck interessante, não esqueça de deixar nos comentários desse vídeo Se você achou legal, a gente tem... Bom, o... O Gonçalves já está acostumado a passar aqui, né? Eu tenho... O que mais que eu poderia conversar? Cara, algum Igor Costa Igor Costa é preguiçoso, mas o Igor Costa pode passar por aqui também Não tem problema Jasper sempre... Bom, a gente tem alguns pro playerzinhos Se vocês acharam interessante, não foi muito difícil de entender a gameplay em si Se vocês acharam que a game é a jogatina das cartas Foi uma linguagem universal e tudo mais A gente pode voltar aqui, principalmente com o Jasper O Jasper é super de boa, brincalhão Ele sempre vem, não tem problema, eu acho Desde que a mãe dele deixe Porque tem que ser no horário que a mãe dele deixe Ele dorme cedo E ele tem 15 anos só, viu Jasper? Caso vocês não saibam O Jasper é muito novo, acabou de subir pra Master Tudo mais Bom, se você gostou do Jasper, não esqueça Tem uma entrevista dele no canal Tem algumas coisas Tem outras gameplays de outros decks dele Ele é o atual campeão mundial da Senior E espero que vocês tenham gostado de tudo isso Jasper, muito obrigado por essa participação Por gostar desse vídeo com eu Muito obrigado Oh, legal E obrigado a todos Galera, muito obrigado a todos vocês Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Brofeas dos Brothers Pra encerrar Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo E se inscreva no canal Subscribe now, gringos Brofeas dos Brothers Yeah E se inscreva no canal